Amor Amor Vem aqui Tô sem sono e não consigo dormir Lembra quando você vinha sem pedir Você já tá autorizada a subir Tenho muita coisa pra fazer, meu bem Não tenho muita coisa pra falar Ia sair agora, mas pensando bem Você me deu vontade de ficar, é Chama suas amigas que fode, fode Ninguém precisa saber Me diz o que você pode, pode E o que vai acontecer Chama suas amigas que fode, fode Ninguém precisa saber Baby, let me touch your body, body Baby, let me touch your body Amor Vem aqui Tô sem sono e não consigo dormir Lembra quando você vinha sem pedir Você já tá autorizada a subir Tenho muita coisa pra fazer, meu bem Não tenho muita coisa pra falar Ia sair agora, mas pensando bem Você me deu vontade de ficar, é Chama suas amigas que fode, fode Ninguém precisa saber Faz o que você pode, pode E o que vai acontecer, é Chama suas amigas que fode, fode Ninguém precisa saber Baby, let me touch your body, body Baby, let me touch your body, body E aí Godó Explode Funk Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal E aí schaut E aí E aí E aí E aí E aí